Música O que você tem que fazer isso? O que você está fazendo aqui? Vamos fazer aqui Eu trabalho Ok Esses aqui Quem estão aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Então, a família está com a família E aí Eu não estou falando Cê, eu falei que o meu pai não tinha conhecido. Isso! Aduvániwa, você mexe, você mexe. Aduvániwa, você mexe, você mexe. Você is baleosa, você é baleosa... Você quer o pai? Isto Kus, irmão! Isso, irmão, você está bem. profundo aja vou fazer algo O que é isso? EEEEH Atta point! Música Estouепřed Estou 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 Tu bacchus se, tu bacchus se, Tadra bapunem mongal jay Ék uaar kão tuu khabar nai pati Tadra bapunem mongal jay Tadra bapunem mongal jay Tadra bapunem mongal jay E aí 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 E aí